A gente tá filmando, tá filmando? Vai, vai, aparece lá! Vai fumado! Vai fumado! Vai fumado! Virou a fumada! Vai fumado, vai fumado! Tem que fumar de novo? Fumadão! Fumadão! Uau! Olha lá, fumado! Olha que belência ia parando, ó! Vai fumado! Vai fumado! Solo, solo fumado! Solo, solo! Vai fumado! Vai fumado! Vai, tem que continuar o show! Aguenta mais um aí! Abaixeiado! Vai te dar outra parede! Vai te dar outra parede! Vai te dar outra parede! Só tem que continuar o show! Morreu, velho! Fala da porta! Fala da porta! Ai, ele enrola! É idiota! Psssss! Chegou de idiota! O câmera! Não, câmera! Tô falando... Mas ele grita... Olá! Inglant! Fumadão! Tem, cara... Temaki! Uaaaada! Alright! Continua o show! Continua o show! Mais um depoimento! Fumado! O que você acha do show, mano? Fumadão! 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 Estabou na Applieta! O que você acha do show?